Olá, eu sou Maurício Círio, sou chefe do Departamento de Petróleo, Gás e Indústria Naval da FINEP. Eu vim aqui hoje para falar do programa Inova Petro, uma iniciativa conjunta da FINEP, do BNDES e da Petrobras. O objetivo do programa é o desenvolvimento de fornecedores brasileiros para a cadeia de petróleo e gás, por meio do apoio a projetos de pesquisa, desenvolvimento, engenharia, absorção tecnológica, comercialização e produção de produtos, processos e serviços inovadores. O setor de petróleo e gás é estratégico para o país, demandante de tecnologia de ponta e hoje dominado por empresas estrangeiras. Os vultosos investimentos no pré-sal e no pós-sal são uma grande oportunidade para as empresas brasileiras darem saltos tecnológicos e se inserirem em mercados globais, ainda por cima, desenvolvendo projetos sustentáveis. Os temas do programa Inova Petro são processamento de superfície, instalações submarinas e instalações de poços, abrangendo todos os ambientes tecnológicos da exploração e produção de petróleo e gás. A vigência do programa é até 2017 e a FINEP e o BNDES vão disponibilizar 3 bilhões de reais para apoio aos projetos. As empresas elegíveis são aquelas com faturamento superior a 16 milhões de reais individualmente ou associadas. Empresas com faturamento menor podem participar desde que associadas a esta com faturamento superior. A combinação de recursos reembolsáveis e não reembolsáveis irá ampliar a gama de instrumentos disponíveis para o desenvolvimento de projetos de inovação, construindo-se numa alternativa mais vantajosa e competitiva que as operações de crédito tradicionais. O Comitê de Avaliação das Propostas do programa Inova Petro será multidisciplinar, cabendo a Petrobras a análise técnica dos projetos e a FINEP e o BNDES a análise da consistência dos planos de negócio e a análise jurídica de crédito de garantia. Dentro do programa Inova Petro poderá haver chamadas múltiplas, permitindo que temas considerados estratégicos do ponto de vista da inovação e do conteúdo local sejam inseridos no programa. O lançamento do programa acontecerá na Rio Anhangues em setembro. Os resultados esperados com o programa Inova Petro são o aumento do conteúdo local, da competitividade e da sustentabilidade da cadeia de fornecedores nacional, a construção de núcleos de inovação nas empresas apoiadas, responsáveis pela continuidade da inovação e a melhoria de seus processos de gestão, e o aprimoramento da integração de instrumentos de crédito disponíveis e a uma maior coordenação das ações de fomento. Agradeço a atenção de vocês, espero que o programa Inova Petro seja um sucesso, que atenda a indústria nacional e, qualquer dúvida, estamos à disposição para esclarecê-las através do e-mail que aparece aqui na tela. Inova Petro